Salve galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui não em meu nome, mas em nome da nossa comunidade de Minecraft ou pelo menos das pessoas que acompanham o meu canal, ok? Bom, primeiramente esse vídeo aqui foi decidido ser feito pela galera do meu canal, tá bom? Eu fiz uma live aqui, a gente pegou os principais assuntos que tá deixando o Mush deixar a desejar aí pela galera que joga em seu servidor, beleza? E também algumas coisas que realmente são podres do Mush, né, que eu vou estar explicando aqui pra vocês no vídeo de hoje. E pra finalizar com chave de ouro, eu vou recomendar um servidor que tenha uma conexão até mais estável que o do Mush, Ping BR e tudo mais. E também é um servidor muito excelente, é um servidor muito bom e eu vou estar recomendando pra vocês, tá bom? Bom, como eu falei pra vocês, eu não estou aqui pra falar em meu nome, eu estou aqui pra falar em nome de alguns influencers também. Concordou em eu estar fazendo esse vídeo aqui e também me deu o ponto de vista deles, então eu peguei vários pontos de vista. Inclusive vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, utilizem o campo dos comentários pra expressar a sua opinião aqui neste vídeo, que é a parte mais importante. Pra começar, galera, banimentos que não ocorrem no Mush, que necessariamente deveriam ocorrer. Pra começar, galera, o Mush tá virando a nova Red Sky, simplesmente vários VIPs chitando aí e não acontecendo porcarinha nenhuma. Literalmente na cara de pau mesmo, chitando. E por conta que os caras dão dinheiro pro servidor, os caras aqui do Mush, a Steph, acabam não banindo. Isso é um fato que vem acontecendo, galera, e vocês podem me desmentir aqui nos comentários. Vocês podem ver pelos comentários se eu tô mentindo ou não. Porque afinal, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, provavelmente é porque já jogou no Mush ou porque joga atualmente. Então vocês sempre acham um level 20 aí, acima do level 20 até, ainda chitando no servidor, né? Chitando na cara de pau com o Reach, com o Velocity, enfim. E simplesmente não acontece nada com essas pessoas. Literalmente é uma questão muito complicada. E galera, outra coisa que me deixou bem intrigado esses dias aí, e que me fez eu fazer esse vídeo, é que realmente eu estou aqui no servidor fazendo lives e vídeos todos os dias praticamente. E pra quem me acompanha sabe muito bem disso, então eu acho que eu tenho o direito de expressar a minha opinião em relação ao servidor e as coisas que vem acontecendo. E esse vídeo aqui vai ser feito pra ajudar mesmo a galera aqui do servidor, e que a Steph faça alguma coisa, que a equipe do Mush faça alguma coisa. Antes que vire uma nova Red Sky e a galera acabe quitando aqui desse servidor, né? Que é uma das coisas que provavelmente eu já vou fazer. Pelo simples fato, galera, que eu andei conversando, sempre conversei muito aí com o Feijão. Esses dias atrás eu conheci o Nicolas também aí, e tudo mais. E eu conversei com eles, né, de talvez, possivelmente, conseguir a tag Prime, que tem algumas permissões a mais. Porque o conteúdo do meu canal tá ficando muito limitado, e eu tava sem conteúdo, tendo que repetir conteúdos. Então eu tava querendo meio que, digamos assim, trazer conteúdos novos, né? E sair do clickbait também. E simplesmente, rapaziada, o que aconteceu foi o seguinte. É, eu conversei com o Nicolas e tal, ele falou que não era possível. Porque eu teria que ter os requisitos lá do Discord. E os requisitos do Discord, um dos requisitos me chamou a atenção, que era ser youtuber de destaque. E esse youtuber de destaque, galera, consiste em você, literalmente, ser frequente no Manche. Fazer live, fazer vídeo, e fazer conteúdo dentro do servidor. E daí eu fiquei me perguntando, por que que eu não sou youtuber de destaque? Sendo que eu sou considerado o psicopata da nossa comunidade, que posta vídeo todo dia, faz live todos os dias, e é muito, muito frequente mesmo aqui. Aí, rapaziada, eu fui discutir isso com eles, e provavelmente vocês já devem saber o motivo. Nem eu sei, na verdade, né? Bom, literalmente, eu não sou youtuber de destaque, não sei por qual motivo. Eu não queria ser mesmo, né, rapaziada? Eu acho que deve dar essa capacidade, esse youtuber de destaque, pra galera que é pequena, que tá começando agora. Tanto pra criar visibilidade aos pequenos youtubers e streamings. Não tô falando que eu sou grande. Atualmente, eu não tô tão, assim, hypado, né? Mas eu já fui ter alguns outros momentos de hype. Mas eu gosto de dar oportunidade pras rapaziadas que tá começando agora. E eu acho interessante, sim, porque a maioria das vezes eles colocam pessoas pequenas, né? Lá no youtuber de destaque, né? Mas é uma sacanagem eles não me dão youtuber de destaque, sendo que eu sou o streamer youtuber que mais produz conteúdo aqui no Munch, com certeza, tá ligado? É uma puta sacanagem. E depois vim cobrar isso de mim ainda, como se eu não fizesse, tá ligado? Então eu fiquei bem triste mesmo, né? Mas eu acabei conversando aí com o Nicolas, e simplesmente a gente falou que ia começar a conversar mais sobre, e tudo mais. Que talvez a gente faria uma parceria, né, futuramente, e etc. Né? Em relação ao servidor que eu tô falando. E daí eu chamei ele pra fazer um negócio que eu até queria fazer, rapaziada. E eu vou fazer nesse novo servidor que eu vou falar pra vocês aí, que eu vou, digamos assim, recomendar aqui nesse vídeo, porque eu acho que o servidor merece ser visto, né? Tanto pelos fatos que já aconteceram aí, de pessoas fazerem aquele símbolo lá do na, 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 ziz, na, 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 mo, e simplesmente não acontecer nada com essas pessoas, tá ligado? Não ser banido, né? Literalmente, os staffs vão lá e não fazem nada. Teve que youtubers fazerem vídeos sobre, pra banir o cara corretamente, tá ligado? Outras pessoas chitando aí no Munch, né? Youtubers gravando, né? Tudo mais, os caras chitando, chitando de seis blocos pra cima, e os caras negando a revisão, a, 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 a denúncia, e, enfim, uma infinidade de coisas acontecendo aí, literalmente virando uma nova Red Sky. Porque, querendo ou não, galera, o capitalismo sempre fala mais alto, né, rapaziada? Infelizmente, né? E, galera, o que acontece é o seguinte, simplesmente, eu acho que o servidor deve mudar isso, essa, essa, essa maneira de pensar. Eu acredito que a staff do Munch ainda é bem desvalorizada, né, pelas coisas que eu já sei do servidor em si. Eu conheço um dos donos que nem joga Minecraft direito aqui, é, nem faz nada dentro do servidor, recebe um monte de coisa, tá ligado? Recebe uma grande porcentagem e fala, pô, mas ele é o dono, ele que criou. Concordo plenamente com você, mas eu acho que ele desvaloriza muito o tropo dos outros. Não tô aqui também pra falar dessa parte, né, rapaziada? Eu só acho também, né, pode ser que o que me passaram seja mentira, né? É, do, sei lá, por exemplo, o desenvolvedor aqui do Munch fazer praticamente tudo, né? É, mano, eu não sei como que é, então eu não posso estar falando muita coisa, mas são coisas que já aconteceu e pessoas já falaram, né, pra mim e tudo mais sobre o Munch, só que eu não sei se é verdade, então eu não posso estar afirmando aqui no vídeo também. Fechou, rapaziada? Mas é uma das coisas que mais me deixa triste mesmo em relação ao servidor que eu dei tanta credibilidade. Eu sou do Munch, antes mesmo dele se tornar pirata, antes mesmo dele lançar o Bad Wars, né, eu sou do Munch, é só você pegar os vídeos do canal que você consegue ver isso e os caras não me dão uma vez de youtuber de destaque. O Kotika já pegou o youtuber de destaque, galera, mas era a mesma coisa com ele. Ele teve que pedir pra rapaziada pra dar youtuber de destaque pra ele, tá ligado? Então eles não dão valor nenhum aos youtubers, claramente sendo uma segunda Red Sky, digamos assim. Pelo simples fato que a Red Sky fazia a mesma merda. E olha quem divulga a Red Sky hoje. Vê quem está divulgando a Red Sky atualmente, tá ligado? Ninguém, tá ligado? O servidor literalmente foi esquecido por muita gente, tá ligado? E a gente só cita a Red Sky quando quer falar alguma coisa. Não é de um lado positivo, né, galera? Infelizmente. Mas enfim, rapaziada, vocês sabem que isso acontece frequentemente. Agora nesse vídeo aqui, rapaziada, eu vou estar recomendando um novo servidor pra vocês. O evento que a gente vai estar fazendo lá, que era pra me ter feito aqui no Mush, porém o Nicolas não me respondeu mais, só me ignorou lá no Discord. Então eu vou estar fazendo aqui agora com esse servidor, né, que eu conversei com eles e tudo mais. Servidor que tem um ping até mais estável e é melhor que o próprio Mush, né. Só falta a divulgação mesmo e eu vou fazer o meu possível pra estar divulgando ele. E eu tenho certeza que vocês vão gostar desse servidor. Fechou, rapaziada? Bom, vamos estar entrando lá, galera, no servidor. Ele se chama aqui, ó, highmc.net, beleza? Esse é o IP dele, vou deixar na descrição aí pra vocês. Vamos estar acessando aqui, galera, e como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui as tags que eles me deram permissão pra mostrar as tags pra vocês. Aqui, ó, youtuber+, build, youtuber, streaming, beta, enfim, tem todas as tags aqui bem bonitinho, né. Mod, mod+, admin e o céu, né, que é a tag dono. E como vocês podem ver, rapaziada, o servidor conectou rapidamente porque é um servidor de ping BR. Eu tô com 15ms aqui agora, tá ligado? Então é um servidor muito bom. É um servidor que realmente vale a pena você estar jogando. É um servidor que tem uma staff, pra vocês terem ideia, quem administra aqui é um staff que já foi staff de vários outros servidores grandes aí. Por exemplo, servidores de HG, Flame, MC, enfim. Uma rapaziada assim que realmente é uma staff competente, que não vai deixar de banir o cara só porque ele tem VIP, tá ligado? O servidor é muito top, vocês vão curtir bastante mesmo. Os minigames, principais minigames que eles têm aqui são esses aqui. Em breve, eles vão estar adicionando mais, né, rapaziada. Mas são aqui, por exemplo, o PVP. Aqui tem o kit PVP, né, galera? Você pode vir aqui na arena, você seleciona o kit que você quer e tudo mais, né? Eu tenho que sair do admin aqui pra eu conseguir pegar o kit, né? E daí vai ter aqui rolando tudo aqui o PVP bonitinho. Eu vou fazer uma live, né, no dia de hoje, rapaziada. Pode ser que você entre e tenha só você online, mas fica um tempo online no servidor que vai entrar mais outras pessoas. Não sei que hora que você tá vendo esse vídeo, né? Mas é muito importante que vocês entrem aqui no servidor e comecem a jogar porque, velho, o servidor tá muito insano, muito top. Vamos voltar aqui pro lobby, né? Tem o barra L aqui do servidor, né? Aqui são os lobbies principais. O Hardcore Games, que é o HG, né, rapaziada? Tem aqui o HG do Clash's Clan, tem o HG Mix e temos aqui o Event, né? E esse aqui é novo, né? Novidades, o Clash's Clan. Bom, vamos aqui pro próximo, Skywars, né? Como vocês podem ver aqui o Skywars. O modo do Star e Manutenção. Na verdade, já até tem mapas, tem que liberar os mapas, mas o modo solo já tá disponível aqui. Aqui tem os kits e etc, né, galera? O servidor bem insano mesmo. Os mapas são bem legais. SW e Start. Eu não sei se vou conseguir... Não sei se vou conseguir iniciar. Não sei como eu starto isso aqui. Mas, enfim, é bem legal mesmo aqui o próprio Skywars, mano. É muito insano, tá ligado? E vocês podem ter certeza que vocês não vão se arrepender, tá ligado? Então, tipo assim, é uma parada muito top, né? Então vamos sair aqui agora. Agora, né, a gente vai vir aqui pra aba de Hardcore... Hardcore não, de modo treino agora. Aqui é bem legal, tem várias modas. MLG, Danger, Sopas, Gladiator. E tem o Mini Hig, né? Que, tipo, é um PVPzinho aqui, pá. Que rola e tals, né? Bom, e temos aqui o Bad Wars, né, galera? O Bad Wars e Run Cup, que ainda não está online, mas, provavelmente, quando esse vídeo for postado ou daqui a alguns dias ele vai estar lançando aí o Bad Wars pra vocês, que eles estão fazendo algo bem melhor que o do Mushy. Eu já olhei como é que está, está bem top. Então vai estar lançando uma parada muito, mas muito, mas muito insana, tá ligado? Vocês vão curtir pra caramba esse novo, digamos assim, Bad Wars aqui do servidor, tá ligado? Tem cosméticos, tem loja, enfim, está tudo certinho na descrição pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva aqui no canal, comente aqui sobre o Mushy. É nóis, valeu. 2022, ano de Minecon. Eu acredito que todos vão receber uma capa. Por falar em Minecon, você utilizando o código secreto Minecon no site roxo, você concorre a um Mouse Gamer e além, é claro, de ganhar um bônus de points. Ou seja, você já começa ganhando. E se você quer ganhar essa capa, obviamente, você precisa de Minecraft original. Então, se você quer um Minecraft original, acessa o link da descrição e começa a deixar as lives abertas pra você ganhar pontos. E acabar trocando em Minecraft, capa do Minecraft, Mouse Gamer e até mesmo um PC Gamer. Link do site e do formulário pra você participar do sorteio do Mouse na descrição.